E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, no mapa de Nevada. Vamos fazer um teste de pouso através de ILS em aproximação final. Vamos fazer um teste aqui no mapa de Nevada com o pouso através de ILS na aproximação final. Vamos pausar aqui na base de Quits. Quits, acho que a pronúncia é essa. Deixa eu ver aqui as informações. O ATC dessa base é 122, o Tacan é 87x, o ILS é 108.50, pistas 13, 153 e pista 31. Quits, Nevada. Pouso através de ILS, aproximação final. Bora lá. Carregando o programa. Estabilizar aqui. Vamos fazer algumas configurações. Primeiro o rádio, né? 122. 122, ATC. Já vamos ligar a luz de navegação. Luz de pouso. Já aumenta o rádio aqui do ILS e do Tacan. Vamos configurar aqui, é 108.50. 50. Eu disse, Tacan... 87x. Vamos colocar aqui, Tacan... TAC. Beleza. Beleza. Vamos colocar a iluminação bem fraquinha aqui no painel. E aqui nós liga tudo. Beleza. Estamos alinhados. Só abaixar esse aqui. Ah, melhorou. Estamos a 24 milhas da... 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 da cabeceira da pista. Um pouquinho para a esquerda, para ele alinhar. É isso aí. Aproximação por ILS na base de Nevada. Vamos ver aqui o Azimuth. Cuit. F2. Azimuth. F2. Colt. 1.1. Requestra de assistência de navegação. Colt. 1.1. ADS. Você está em 145. Entendido. Ângulo 14.5. Vamos manter essa pro aqui. 20 milhas náuticas. Bom, senhor. Não está na... Estamos a... São que horas mesmo? Deixa eu ver um negócio aqui. 17h20. É que esse relógio aqui, ele marca o horário... da França, eu acho. Deve ser. Bora lá. Aproximação final por ILS, base de Nevada. Mapa de Nevada. Desculpa aí, senhores. Na base de Quits. Quits. Bora lá. Vamos começar a descer. 8 mil, né? Para quem não sabe, aqui é cheio de montanha, né? Por isso, se liga aí, cabeçal. Vamos ver aqui o nosso app. É, estamos no rumo. Não, muito alinhado, mas estamos no rumo. Deixa ele alinhar aqui. 14. Opa, descer, descer. Está vendo aqui? Está mandando descer. Vamos descer, né? 12 milhas náuticas. Estabeleza. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Essa aqui é a pista. Esquadradinha ali, ó. Que depois vai se transformar em uma linha, né? Vamos pedir permissão para pausar. F5. É isso aí. Aproximação final por ILS. Na base de Cuitz. Na base de Cuitz. No mapa de nevada. Ok, para lá. Vamos ver se nós conseguimos pausar, né? Três milhas. Três milhas. Vamos descer o trem de pouso. A linha. Ok, alinhadinho bonitinho. Para lá. Subir um pouquinho, subir, 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 ok, é isso aí, senhores. Não desceu o trem de pouso, é isso aí, senhores, pouso, bernutinho, bonitinho, é isso aí. Pausamos, por ILS na base de Quits, Nevada. É isso aí, vamos virar aqui. E aí 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 E aí